Jacques Figueira, seu assunto é produção. Hoje eu queria falar sobre um artista que eu gosto muito. Vou ser sincero, eu não gosto tanto da música dele, mas eu gosto muito do jeito que ele divulga seus projetos. O cara se chama Jacob Collier. Ele é inglês, espero que eu fale isso bem. É um rapaz de uns 20 anos que mora lá na Inglaterra e que está chegando no mundo inteiro fazendo música no quarto dele. Ele até está chamando o disco dele de Music in my Room, alguma coisa assim, música no meu quarto. Ele começou a fazer sucesso fazendo vídeos no YouTube, usando várias telas assim, fazendo multi-instrumentistas. Então tem um vídeo tocando baixo, tem um vídeo tocando bateria. O que é legal nisso? Eu acho que o cara não tinha dinheiro para pagar um disco. O que é que ele fez? Ele falou, vamos lá, vamos fazer o que a gente tem. Então eu posso gravar no meu home studio, na minha casa. Eu posso filmar. E aí é a criatividade que é o negócio. Então ele é super criativo e os vídeos dele se espalharam. Hoje em dia ele tem uma agenda muito impressionante. Está fazendo todos os festivais de jazz, jazz à Vienne, jazz nos Estados Unidos. Enfim, olha a agenda dele, muito legal, muito impressionante. E tudo isso no quarto dele. Então por que é legal? Porque é um exemplo do que a criatividade pode fazer para você. Usando as ferramentas no YouTube, é isso que ele usa principalmente. O Facebook até que não é tão forte. Ele tem umas 50 mil curtidas, mas ele é muito mais forte no YouTube e no Twitter. E aí o que eu sempre falo, gente, é legal se ligar nesses modelos, né? Claro que não é para fazer exatamente igual, mas vê o que o cara consegue fazer. E de repente você vai pegar ideias para você e você vai conseguir espalhar seu recado, divulgar sua música. Então tá? Então se liga aí no Jacob Collier. Eu vou botar um link. Ah! Ele está fazendo mais uma coisa legal. Ele está usando uma ferramenta nova que se chama Patreon. Patreon é um crowdfunding com a ideia, a velha ideia do mecenato. Você vai apoiar um artista regularmente. Em vez de ir apoiar para um projeto, você vai dar dinheiro regularmente para ele. E aí eu acho que no caso o Jacob, ele está... Você paga para ter vídeo, né? Você paga até para ele harmonizar uma música que você vai mandar para ele. Enfim, se ligam lá. Vão na página. Eu acho super interessante. Eu acho que tem que se ligar nesses moleques aí super antenados para a gente saber quais são as possibilidades dessas novas ferramentas na internet. Tá bom? Então é o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha. Posta um comentário. Assina o canal. A gente se vê no próximo. Tchau!